Se essa mensagem tocar seu coração digite amém nos comentários. Deus mandou te dizer. Eu estou aqui, batendo a porta do seu coração e esperando para entrar. Eu sempre estive aqui, pronto para lhe oferecer meu amor e minha orientação, mas você tem se recusado a me deixar entrar. Eu sei que você tem suas dúvidas e medos, mas saiba que eu estou aqui para lhe oferecer conforto e paz. Eu sou o seu refúgio seguro, o seu abrigo em meio a tempestade. Eu estou aqui para lhe oferecer a minha mão, para lhe guiar nos momentos de incerteza. Não espere mais, meu filho. Abra a porta do seu coração e deixe-me entrar. Eu prometo que não irá se arrepender. Eu estou aqui para lhe oferecer a minha graça e a minha misericórdia. Eu estou aqui para lhe oferecer o meu amor incondicional. Não perca mais tempo procurando respostas em lugares vazios. Eu sou a resposta que você tem procurado. Eu sou a luz que irá iluminar o seu caminho. Eu estou batendo a porta do seu coração e esperando para entrar. Abra a porta e deixe-me ser o seu guia. Que essas palavras possam lhe tocar e lhe guiar para a luz do amor de Deus. E deixe-me ser o seu coração e deixe-me ser o seu coração. E deixe-me ser o seu coração. E deixe-me ser o seu coração. E deixe-me ser o seu coração.